Eu andava triste e perdido Me sentindo sozinho e vazio Vagava sem rumo, sem caminho Cheguei à beira do abismo E ouvi uma voz que me dizia Filho, não temas, eu estou aqui Ainda que não vejas, eu cuido de ti Em cada prova, eu estava ali Te guardando, te livrando Te protegendo do inimigo A cada segundo, eu cuido de ti Se precisares, eu estou aqui É só a mim buscares Dorme, jamais Levanta a cabeça, se coloca de pé Pois eu te fiz pra ser vencedor Quem te guarda sou eu O leão de Judá Ele é o Cordeiro de Deus Morreu por você E é o único que pode mudar sua história Hoje eu te digo Levanta, pois eu te coloco de pé E com tua fé Vou te honrar, pois aquele Que te guarda Não dorme Jamais Deus Pois eu te digo Pois eu te digo Levanta, pois eu te coloco de pé E com tua fé E com tua fé Vou te honrar, pois aquele Que te guarda Não dorme Jamais Levanta, pois ele é o Cordeiro de Deus Levanta a cabeça, se coloca de pé Pois eu te fiz pra ser vencedor Quem te guarda sou eu O leão de Judá Ele é o Cordeiro de Deus Morreu por você E é o único que pode mudar sua história Hoje eu te digo Levanta, pois eu te coloco de pé E com tua fé Vou te honrar, pois aquele Que te guarda Não dorme Jamais Não dorme Jamais Não dorme Jamais 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 Jamais